A solenidade contou com a presença de diversas autoridades da cidade de Bandeira do Sul e começou com o hino nacional. Muita gente esteve na praça e pelas ruas para conferir as comemorações. Adolescentes estavam em caminhões mostrando a evolução do rádio até a internet. As crianças também deram show. Pequenas balizas demonstraram que sabem dançar e se destacaram. Um grupo da terceira idade também se apresentou e não deixou a desejar. Para o prefeito este foi um momento inesquecível, não só pelos 7 de setembro, mas também pelos 50 anos da cidade. Aproveitando o desfile para o tema do desfile Bandeira do Sul, 50 anos, porque não é todo ano que uma cidade faz 50 anos. E a gente como prefeito, eu como prefeito fiquei muito honrado de estar prefeito nos 50 anos da nossa cidade.